Oi gente, tudo bem com vocês? Oi meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, estamos aqui hoje para dar um feedback para vocês sobre o nosso projeto de emagrecimento Só que na verdade vou frisar mais sobre um mês sem refrigerante Lembram naquele vídeo em que falamos em que iríamos ficar um mês sem refrigerante? Vou colocar um pedacinho aí para vocês A gente está com um projeto de ficar um mês sem refrigerante Ontem quase, ele não admite, mas ontem quase que ele comprou Foi, não, não, admite, foi Quase ele comprou refrigerante ontem A gente começou na verdade no dia 1º, acho que de fevereiro Quando a gente vai postar esse vídeo vai ser um pouco, já passou alguns dias Mas, então, dia 1º de fevereiro Então o projeto da gente é ficar um mês pelo menos sem refrigerante Então vocês viram que o nosso projeto era ficar um mês sem refrigerante E se passou um mês assim, não foi nada fácil por quê? Porque tinha churrasco em casa, a gente já queria tomar refrigerante Ia comer pizza? Era com refrigerante Saia para ir no shopping, comer pipoca e tal? Era com refrigerante Saia um pouco da rotina Então não era uma coisa fácil não, não era uma coisa que você falaria assim Não, você já era acostumado a ficar sem refrigerante, então foi muito fácil Não, foi uma coisa assim que eu achei que eu não ia conseguir Eu ia fazer um esforço, mas achei que ia ficar um pouco mais difícil Então o que vocês acham? Será que conseguimos ficar sem uma gotinha de refrigerante? Sem um pouquinho? Tipo, vou experimentar Porque tem gente que é assim, ah não, vou experimentar só um pouquinho e tudo bem Será que ela não bebeu escondida? Será que ela não bebeu escondida refrigerante? Então gente, o Guilherme só não está aqui para falar para vocês juntos Por quê? Porque ele teve festinha na escola Saiu assim para comer às vezes na casa Da avó, alguma coisa assim Então ele acabou, a gente retirou em casa tudo Mas ele acabou tomando um pouquinho em algum lugar Então assim, não seria justo colocar ele aqui junto falando E sendo que ele tomou um pouco de refrigerante Agora eu e o Leandro, o que vocês acham? E agora? A gente conseguiu Nós conseguimos Conseguimos, gente Foi meio difícil Teve vezes de churrasco que a gente queria tomar o refrigerante Acabamos não bebendo nada Não, bebemos não refrigerante Mas de idade a gente fez suco, suco de laranja Gente, às vezes... É muito mais saudável, né? Parece que é meio assim, ai, nossa Suco de laranja com churrasco, com pizza Não, na verdade a gente não comeu pizza, tá? Só estou falando assim Porque essas coisas normalmente é bom, né? Com refrigerante, né? Mas quando tinha essas ocasiões De algum churrasco, alguma coisa assim A gente fazia um suco Eu principalmente tirava mais o açúcar Porque eu estava tirando bem mais o açúcar E eu sei que vocês querem saber também sobre peso Eu quero fazer um vídeo separado Falando certinho Sobre a minha alimentação, como foi Tá certo que eu já estou fazendo os vlogs diários de emagrecimento Tudo certinho pra vocês Mas eu quero fazer um vídeo específico Pra minha primeira meta alcançada O Leandro, ele emagreceu o que? Mais ou menos 3,5 kg Mais ou menos desde quando começou A gente começou no começo de fevereiro E eu foi em média de 4 a 5 kg já Eu perdi mais ou menos em um mês Um mês e pouco É, assim Eu estou ainda mais cheia Estou cheia ainda Mas é porque Porque eu estava muito acima já do peso Então assim Tem muita coisa pra frente ainda Não, eu tinha muita coisa ainda pra frente aí E o Guilherme também A gente está tudo certinho Também tentando regular Está meio difícil porque é criança Mas a gente está meio que, né? Vamos conseguir Conseguir É, tentando É, fazer uma reeducação alimentar com ele E pra você que acha que é meio difícil Ficar sem refrigerante Porque Ficar sem refrigerante, gente Com certeza Ajuda muito na reeducação alimentar No emagrecimento E não é muito bom pra saúde Não Então eu peguei uma dica da Andréia Araújo Beijo Andréia Ainda vejo com a Andréia Beijo Andréia A Andréia Araújo É pegar uma dica da Andréia Araújo Vamos ter uma dica da Andréia Araújo Vamos ter mais vídeos Vamos ter mais vídeos Vamos ter várias coisas aqui pela frente De exercícios Eu acho que a gente vai gravar o que? Estar vivendo uma vida momótoma Porque eu também estava Eu também estava precisando Então basta um pouco de esforço De cada um Do casal Ou do namorado Namorada Ou da mãe Do pai Que você vai conseguir Você começa a se libertar um pouco Dessas coisas que são prejudiciais Da saúde E começa a ter uma vida Um pouco diferente Que você vai ver Você começa a ter um pouco mais de ânimo Né, Katie? Ah, é uma coisa também Que mudou muito Quando a gente começou A fazer a reeducação alimentar Juntamente com os exercícios Ele ajuda muito Você ter mais ânimo Tem pessoa que fica muito assim É desanimada Ah, eu quero dormir o dia inteiro Eu não tenho vontade De fazer exercícios Gente, se você começar Você já vai ver Que o segundo, terceiro dia Você já vai estar bem mais animada Não sei o que acontece Porque Tanto caminhar Quanto exercício em casa Quanto ir na academia Ele deixa Ele deixa você Ele deixa você Muito mais animado Então assim Começa Que você vai ver Vai dar resultado Vai deixar você Muito mais alegre Não somente Para os exercícios Mas para a vida Ao todo mesmo Lembrando que eu quero Fazer um vídeo especial Para a minha meta Alcançada Dos 5 quilos É que assim Está naquela coisa De meio 4 quilos 5 quilos Às vezes dá aquela Aumenta um pouquinho Na balança Então eu quero assim Chegar até os Menos 6 quilos Daí sim Eu vou gravar para vocês Falando tudo certinho Sobre o que eu mudei Sobre o que eu fiz Essas coisas assim Que me ajudaram bastante Porque eu também Eu sou iniciante Eu não sou especialista Eu não sou nutricionista Eu não sou personal trainer Nem o Leandro Ninguém aqui é isso Nós estamos somente Passando para vocês As nossas dicas O nosso aprendizado Para vocês E também queremos Aprender com vocês Claro Eu queria agradecer também As pessoas que tem Deixado o comentário Que tem feito comentário Tem dado Um comentário positivo Para a gente Tem dado força Fica aí também Um agradecimento para vocês E vamos começar Mais um mês E contando também Com a ajuda de vocês Em mais um mês Que nós vamos estar Na luta Em busca de uma De uma vida melhor Então vamos finalizar Por aqui Esse novo vídeo Vai ficar muito longo Sei que tem uns aí Que não gostam Muito de vídeo Muito longo Então se você está Acompanhando Se você viu Esse primeiro vídeo Lembre-se que Tem mais dois vlogs Tem receitinhas Tem o primeiro vídeo Que a gente falou Sobre o nosso projeto Então já deixe seu like Neste vídeo Compartilhe com seus amigos Ele mostra O pessoal E que vai ser legal E outra A gente vai ter vídeo De viagem Essa semana A gente tem viagem Né Kate Essa semana A gente tem Nessa semana Nós temos viagem Vamos estar mostrando Alguma coisa para vocês Uma experiência nova também E espero que vocês gostem Se inscreva aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Para receber novos vídeos Tem que ativar Só assim o YouTube Vai mostrar para vocês Que tem vídeos novos Todos os dias Lembrando que eu acho Que essa semana Terá vídeo todos os dias Então ó Já clica no gostei Já se inscreva no canal Para você receber E já compartilha Para ajudar a gente Tá bom? Então um beijo E até os próximos vídeos Bye, bye Beijo para vocês Tchau Beijo Tchau Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto